Bombeiros atenderam ontem à tarde um incêndio em uma caminhonete, um pequeno caminhão, né? É distrito do Goiwem, aqui em Chapecó. Olha, o pessoal foi chamado por volta aí, é de 15 para as 5 da tarde, mais ou menos. Quando chegaram lá, olha a situação da cabinetinha. Totalmente destruída, né? Pegou na parte dianteira aí, vale lembrar que a cabine, ela fica em cima do motor, né? Acabou pegando fogo. Não se tem aí a informação causada aí do incêndio, mas destruiu tudo o veículo. Olha só o flagrante na hora que o fogo começou a iniciar, né? E ótimo o caminhãozinho aí, mas acabou sendo atingido pelo fogo e ficou destruído o prejuízo total. Apesar do susto, ninguém se feriu, mas o dano material é de elevada monta.